Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. O primeiro estágio da cura está em vós sentir, perceber, exalar a energia que está à vossa volta. Respira, sente, inspira, sente, para que tu possa sim perceber o que está à sua volta. Inspira e sente, tu percebe a vibração, tu percebe a energia, tu percebe o sentimento que está à vossa volta. Para que nesta análise simples, tu consiga ali identificar o que tem que ser ajustado, o que pode ser melhorado. O ato de sentir faz com que vós proporcione ao vosso corpo físico carnal o início de uma transformação. A informação que vem através do simples ato de sentir faz com que o vosso cérebro comece a emanar todas as orientações ao vosso corpo para que ele faça as mudanças de fortalecimento, de harmonia, para que assim ele possa reagir e começar ali a trabalhar o vosso fortalecimento. Quando tu és capaz de perceber o que está à sua volta, tu és capaz de perceber o que está à sua volta. Ou a sua mente ainda está apressada, tu ainda não conseguiu parar e sentar só o corpo que aqui está. Ou a sua mente já se assentou para que tu perceba a ação de toda uma imensa falange que quer ver a voz fortalecido, em pé, caminhando, de cabeça erguida, forte, determinado. Tu consegue sentir? Tu consegue respirar e perceber a ação dos espíritos à sua volta? Consegue respirar? Encha seus pulmões de ar. Respira, acalma, sinta. Agora, consegues, o amor de mãe está sempre presente. Ela vem, coloca sobre todos esse aroma que traz a confiança, que traz a paz, que traz a certeza de que vós está sendo ajudado. E que tu só precisa se ajudar. Nessa percepção da qual é chamado a tu, é para que tu enxergue, ouça, levante-se e ande sabedor de que tu vai conseguir. Tu não está fardado a esta dor, a estes incômodos, a esta perturbação à vossa mente. Tu está destinado a ser próspero, a ter alegria, ao amor sim fazer parte da vossa vida. Mas tudo é necessário que vós queira. É o vosso desejo, a vossa fé. Sinta e comece a trabalhar a vossa fé. Comece a acreditar que tu vai conseguir e vai. Isso fará com que tu elimine o medo, a dúvida, para que tu dê passos importantes. Que tu seja determinado e tu saiba que a água que tu vai levar não é mais apenas a água. Mas ali encontra-se o lenitivo perfeito, que reconduzirá o vosso corpo ao pleno vigor. E aí, na consciência da qual é chamado a vós novamente a ter, farás as transformações na vossa vida, no vosso lar. Saberás colocar a vossa mesa o que realmente fará a diferença para que você retome a saúde. Não mais deixarás a facilidade humana interferir no vosso fortalecimento. Tu serás digno, tu serás forte, tu serás capaz, como sempre o foi. Sinta, abra seu coração, sinta. Tu já estás sendo cuidado. Tu sairás daqui hoje fortalecido. Mas lá fora, mantenha-se fortalecido. Vigiai vossos pensamentos. Fortalecei o vosso desejo. Perseverá. Levai ao vosso lar esta energia que nossa Mãe Maior está a trazer. Para que tu se fortaleça definitivamente. Para que tu, reerguido e fortalecido, seja essa mão forte ajudar aqueles que ainda não encontraram a luz. Para que tu desperte aqueles que estão desorientados. Para que tu ajude aqueles a se reerguer e caminhar com a força da qual o vosso espírito tem. Acreditais, pois. Pois aqui não há dúvida que tu é capaz, que tu pode. Sinta. Sinta. Bezerra de Menezes. A sua falange já está aqui. Tu já está sendo agraciado. Sinta. É só isso que ele lhe pede. Sentir. Respira e sente. 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 Encontrarás a cura. Encontrarás a paz. E não mais permitirás que o mal volte lhe assombrar. Sinta. Fortaleça-se. Sinta. E a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Sinta. Sentir. As palavras do nosso irmão Augusto. E nós vamos convidar agora também. Nosso irmão Andrei Volopov. Para que ele também traga a sua mensagem. A sua orientação. A todos nós. Salve Jesus irmãos. A cura. A tão desejada cura. A busca pela cura. Existe. Por falta. De compreensão. De que. Investindo. Na saúde. Não haverá a necessidade. De buscar cura. Pois não haverá doença. Quando se é informado a todos. Que o corpo. Tem a capacidade de resistir. Por mais de 150 anos. Sem. Doenças. Isto é. Um fato. Que será vivenciado. Por aqueles. Que investe. Na saúde. No bem estar. Na paz. Na harmonia. Pois o corpo. Tem a capacidade. De se recompor. Das suas perdas naturais. Isto. Já acontece. A cada dia. Células. Células. Do corpo. Bilhões. Delas. Morrem. Outras. Bilhões. De células. Renascem. Sem. Que. Seja. Percebido. Por vós. A capacidade. Regeneradora. Do corpo. É infinita. Este. Veículo. Concedido. Ao espírito. Encarnado. Tem. Potencial. Muito. Superior. Até. Hoje. Descoberto. Pelo. Homem. Quando. Vêm. Em. Busca. Da. Cura. De. Mal. Existentes. No. Corpo. A. Equipe. Espiritual. Irá. Trabalhar. Na. Recomposição. De. Todas. As. Perdas. Celulares. Mas. Antes. Que. Haja. A. Cura. Corpórea. É. Trabalhado. A. Pois. A. Alma. Saudável. Ela. Só. Cura. O. Mal. Do. Corpo. Ela. Cura. O. Mal. Da. Vida. E. Muitos. Dos. Males. Manifestado. Na. Forma. De. Viver. Na. Forma. De. Lidar. Com. As. Experiências. Que. Vida. Concede. Quantos. Males. Quantos. Males. Poderiam. Ser. Evitados. Se. Houvesse. Uma. Tenção. Maior. Com. Bem. Estar. Com. Alegria. Com. A. Harmonia. Da. Residência. No. Trabalho. Nos. Pensamentos. Estes. Males. Não. Teriam. Se. Manifestado. Por. Haver. O. Homem. Investido. No. Seu. Bem. Estar. Trazemos. Informações. Constantes. Para. Aquele. Quer. Se. Manter. Saudável. Instruções. Simples. De. Como. Agir. Para. Que. Seu. Organismo. Mantenha-se. Bem. Pois. Tudo. Está. Na. Natureza. Inicia-se. A. Vida. Na. Água. A. Água. É. Gerador. Da. Sem. Esta. Não. Haveria. Vida. No. Esta. Água. Possibilita. A. Formação. Seu. Corpo. Por. Meses. Fica. Envolto. Da. Água. Após. O. Seu. Nascimento. O. Corpo. Vos. Pede. Água. Pois. Este. Setenta. Por. Tem. A. Formação. Em. Água. Esta. Falta. Faz. Com. Que. Tenhas. Debilidade. Fragilidade. Quando. Nós. Instruímos. A. Todos. O. Tomar. É. Para. Que. Haja. A. Limpeza. Interior. A. Limpeza. Dos. Órgãos. A. Limpeza. Do. Sangue. A. Limpeza. Baço. Pâncreas. Intestino. Quanto. Ao. Homem. A. Falta. De. Água. Intestino. Contaminado. Por. Não. Uma. Boa. Limpeza. Pela. Falta. De. Água. São. Canos. Que. Ficam. Obstruídos. De. Sujeiras. Comparado. Com. Canos. Das. Pias. Da. Casa. Onde. Residem. Se. Não. Houver. A. Limpeza. Estes. Canos. Entopem. E. Toda. Aquela. Sujeira. Que. Deveria. Sair. Naturalmente. Obstrui. Criando. Assim. As. Bactérias. E. Estas. Bactérias. Começa. A. Corroir. O. Seu. Corpo. A. Água. É. Fundamental. Para. Que. O. Corpo. Mantenha-se. Saudável. E. Continue. Seu. Processo. De. Renovação. Renovando-se. A. Cada. Dia. Pedindo. Apenas. Que. Aquele. Que. Cuide. Bem. Dele. Dando. O. Que. Ele. Precisa. Águas. Água. 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 Vida. Vida. Para. Que. Vida. Seja. Saudável. Salve. Jesus. Irmãos. Aplausos. Aplausos. Los deistores. Aplausos. 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 Obrigado.